Eu gosto tanto de você que até prefiro responder Deixa assim ficar subentendido Como a ideia que existe na cabeça e não É a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça e não É a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então Alegria que me dá e só vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho ou o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Com a ideia que existe na cabeça e não É a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso de ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça e não É a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá e só vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer Eu vou sobreviver O que eu ganho ou o que eu perco Ninguém precisa saber O que eu ganho ou o que eu perco